E aí André, beleza? Só uma palavrinha, pode ser? Valeu, valeu Não, beleza, beleza Muita gente me criticou Tá, mas como é que você vai falar aí, beleza com o pastor? Gente, pelo amor de Deus, o pastor não é Deus, não Ele é um ser humano como a gente, eu não falei nenhum palavrão não, sabe? Ele me olhou feio e tudo Ele tinha a opção de me tratar diferente, sabe? Mas ele foi e quis ser Porque ele me ignorou completamente E o meu marido, que ainda foi extremamente educado E aí, pastor, você pode dar uma palavrinha com a gente? Ah, meu amigo, não dá não Porque a gente não ficou assim, gente Porque ele não parou Foi pela forma com que a gente foi tratado, sabe? Sem contar que tinha uma menininha especial Que era fã dele e tudo Foi lá tirar foto com ele e tudo Vocês precisavam ver a frieza O vídeo feio, horroroso, chega da agulha E uma outra menina também, que inclusive que eu conheço Gente, não foi em um segundo Ela chegou, ou virou assim, nem tinha um, sabe? Então, só pisa no chão porque Deus consente, sabe? Ai, nossa Enfim, é isso A gente tem que parar de embeusar as pessoas, né? Só que eu não tava embeusando Eu só queria criar um conteúdo pra minha audiência Só isso